As peças de roupa que você tem que ter no seu armário, eu acho que é o tema mais repetido em qualquer canal de moda masculina aqui no YouTube brasileiro. Deve ter no colorau, deve ter aí em tudo quanto é canto, os caras falando de camiseta básica, branca, calça jeans, baritó, bota. Isso é a coisa mais básica do mundo. Mas, no vídeo de hoje, eu preciso fazer um bagulho diferente. Eu quero falar sobre as peças de roupas que você deveria ter, mas não tem. E as pessoas nem sempre pensam a respeito nela e por que elas são tão importantes. Fez sentido, né? A começar por calça na cor areia. De preferência, é um tecido de sarja ou um tecido de alfaiataria. Pode parecer uma frescura falar cor areia? Eu achava que era frescura. Falava que é um jeito viado de falar branco. Mas aí, conversando, eu fui ver que não, não é um jeito viado, é um jeito inteligente. Ah, velho, é nada de contra de ser um jeito viado. Às vezes, um jeito viado é o melhor jeito de você se vestir. Mas, é um jeito inteligente de você usar calças claras sem ser branca. Ela é uma cor um pouquinho mais escura, é uma cor mais versátil, é uma coisa mais sobra. Só que, ao mesmo tempo, ela fica perfeita para você usar no rolê mais casual. Se você tiver ela com a barra um pouquinho mais costurada aí na altura do tornozelo, você consegue usar com um tênis um pouquinho mais arrumadinho aí, tipo um Stan Smith, um tênis, sei lá, um Cortezo. Esse tênis que tem uma cara mais casual, mais arrumadinha, fica uma coisa super legal, super versátil. Esse tipo de calça dá para usar com camisa social, dá para usar com camiseta, dá para usar com casaco. É uma calça que não tem a dificuldade de calça branca. Porque a calça branca, ela chama muito aquela vibe enfermeiro, médico. Então, é essa coisa muito hospitalar ou pagode anos 2000, assim, que a galera usava muito para ir em São Taldeia. Então, eu acho que a calça cinza é uma coisa mais sóbria, mais discreta, mas, ao mesmo tempo, muito arrumada, que denota muito estilo para o seu visual. Ó, e só para te avisar, todas as peças de roupas que eu citei nesse vídeo vão estar com o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Você quer conhecer um pouquinho mais dela? Quer comprar uma com preço bacana? Eu fiz uma pesquisa dos melhores preços de cada uma dessas peças. Então, um preço muito bacana. Fiz no dia do lançamento desse vídeo, então, está com um preço mais fresquinho aí, o mais baratinho, o mais bonito, o mais estiloso. Então, clica nos links que vão estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Blazer azul marinho. Ó, esse daqui é um blazer azul marinho que, recentemente, eu comprei lá na Aramis. Cara, esse tipo de blazer é irado, porque ele foge da cor preta, foge da cor escura que a gente costuma pôr com roupa social. A gente pensa em roupa social, o cara pensa, na terno preto, calça preta. Vai pensar blazer, blazer preto, blazer marrom, às vezes, sabe? Marrom escuro, marrom meio cor do velho, ele morreu e deixou o externo pro filho. Então, o blazer azul é uma coisa muito mais estilosa, muito mais versátil, ele também é leve, ele é confortável. Eu acho que ele passa muito estilo assim. Você tá com um blazer azul, ele faz um... Te destaca ao mesmo tempo, não destaca de um jeito negativo, você destaca com elegância. Você usar um blazer com uma camisa social, uma calça de alfaiataria, é perfeita. Você ainda pode fazer um contraste. A gente falou da calçaria? Com esse blazer, mano, mata, pum, matou a jogada, ganhou, game over, o ponto é seu. É diferente, é bacana, é uma opção a mais pra você ter no armário. Lá fora, a galera tem muito costume de ter cores diferentes de blazer, branco, cinza, areia, azul, azul marinho, mas aqui no Brasil a gente fica muito limitado à cor preta. É meio pobre isso, é meio... Tanto que a gente não tem cultura de usar roupa social por aqui, a gente não tem costume de se arrumar tanto, mas acho que é uma coisa que a gente pode sim adicionar no nosso armário. Quero falar das jaquetas jeans. Jaqueta jeans é um bagulho que as pessoas usam muito pouco. Vai ter uma outra foto minha aqui também, ó, com uma jaqueta jeans. Ih, qual o problema? Jaqueta jeans é perfeita pro Brasil, porque a jaqueta jeans ela não esquenta tanto. Ela não esquenta tanto. Não é que nem se você estivesse usando um casaco de couro, não é que nem se você estivesse usando um casaco de lã. Jaqueta jeans é mais respirável, é mais leve, é mais gostosa de usar, é mais fresquinha. Então quando você tá no inverno aqui, que não é um puta do inverno, aquele inverno que dá o frio na sombra, sabe? Que é o frio que... Você saiu do sol, tá começando a fazer o friozinho. Mano, essa jaqueta é animal. Uma jaqueta fica linda. Depende, se você tiver um contraste com sua calça, pega uma calça mais preta, com uma jaqueta jeans, uma camiseta branca, com um colar, mano, destrói. Você pode também fazer o quê? Comprar aquelas... Aqueles bordados, manja? Aquelas patches de bordado. Mano, colar na sua jaqueta inteira, pedir pra costurar, fica estiloso demais também. Acho que é uma opção aí que as pessoas não pensam tanto a respeito. Eu falei da jaqueta, mas você pode ter a camisa jeans, que eu gosto muito também de camisa jeans. Mas são duas peças que a gente não fala tanto. A gente fala de jeans, a gente só pensa na calça jeans. Mas a jaqueta jeans também é uma opção. Só toma cuidado pra não usar o mesmo tom de jaqueta jeans e camisa jeans que o tom da sua calça jeans, que esse ano vai ficar parecendo um vaso. Vai ficar parecendo o Jesse Timberlake com a Britney Spears no VMA dos anos 2000. Você já viu essa foto maravilhosa? Que os dois estão horríveis. Porém, com a jeans mais escura do que a... Perfeito. Não, perfeito, é. É. Jeans escurona, com camiseta branca e jeans um pouquinho mais claro, matou. Ou o contrário também se aplica. Vai usar duas peças de jeans? Pode. Só não do mesmo tom. Antes de continuar esse vídeo daqui, a gente gostaria de te dar um recado. Dia 13 de julho 1, sabadão, teremos mais um evento do Manual do Homem Moderno, Filomeno. Das 15 às 18 horas, você vai encontrar com a gente na Avenida Paulista, no auditório da Livraria Martins Fontes, para... Para fazermos um bate-papo. Teremos ali uma pequena palestra. É um bate-papo que a gente pensou em fazer. A gente vai trocar uma ideia com vocês. Se chama Como Parar de Ser Trouxa ou Seu Dinheiro de Volta. O evento é gratuito. O evento é de graça. Pode ir na Vasca. Fica do lado... Do lado do metrô. É colado. Você não vai andar 15 centímetros. O cara não tem desculpa, porque vai ser um sabadão, a maioria das pessoas não está trabalhando, vai ser do lado do metrô. Certo. É de graça. De graça, ou seja, você não vai pagar nada por isso. Sim. Tem que reforçar, porque às vezes o cara tem uma pegadinha. De graça, você vai encontrar com a gente, vai poder tirar foto, autógrafo, fazer carinho na barba do Léo. Mandar presente para a gente. Mandar presente para a gente. Quem foi no último evento, pode ir de novo também. Quem ainda não foi, pode vir. Estamos muito felizes. A gente gosta muito de quando a gente encontra com vocês. O último evento foi um sucesso. A galera ficou feliz para caramba. A gente ficou feliz também. Você vai poder ter a sua cópia do livro autografado ali em mãos. Pegar ali, dá na nossa mão. A galera que comprou o livro e não teve essa chance de receber as nossas autografias, essa é a chance, esse é o momento. Isso aí, pode trazer um vafúria sulfite que a gente autografa para você. Pode ser na calcinha da sua irmã que a gente autografa. Então, dia 13 de julho, 15 horas, Livareia Martins Fontes na Avenida Paulista do lado do metrô. Vem nos encontrar. Bom, a gente falou de calça, falou de camisa, falou aí da parte de cima, da parte do meio, da parte de baixo, mas não falamos de quê? Meia. Está começando o costume de meia na canela aí? Essas meias bonitas da Estância? Gosto? Acho que é um canal. Acho que é uma boa solução. Precisa parar de dar a sua meia branca, velho. A gente tem essa mania aí, as coisas do meu pai, tem todas as meias brancas igual, sabe? Ficar aqui no meio da canelinha assim, as canelas esportivas horrorosas. Meia pode ser algo legal e também pode falar muuuito sobre o seu estilo. Dá para usar meia colorida com visual mais social, fica bonito demais. Você vai ver no Pinterest, tem uma galera da Europa que usa umas meias coloridas que você chora, velho. Fala, como esse filho da puta fica tão estiloso com isso, velho? Loja de meia. Nos Estados Unidos, você foi agora. Sim, não é bizarro, não é bizarro. Tem uma loja de meia a cada dez passos agora. O que aconteceu? As meias começaram a chegar aqui no Brasil, chegou o pessoal que é Early Adopter, pega as coisas da Europa, põe aqui. Aí depois a galera da corrida abraçou muito com umas meias de correr coloridas, mais legal. Aí a galera do skate abraçou um pouco com a coisa da estance. Aí a galera do funk começou a pegar também. Então, mano, a gente está começando a movimentar isso. Então meia pode ser mais legal que meia branca, velho. Pode ser. Então, mano, vai comprar uma meia, pensa numa meia um pouco mais colorida, que seja um sobretom da cor que você está usando na calça, no sapato. Dá para ser muito legal. Dá para ser uma coisa muito bonita. Você viu aqui umas fotos para ilustrar? Dá sim para usar meia com estilo. Parar com essa mania que a gente tem de esconder meia, de achar que meia é uma vergonha. Dá para sim usar meia. Menos às vezes quando você vai usar um boot que tem que usar meia invisível. Aí tem que esconder. Eu acho que você precisa ter uma... Se você for usar uma no cano alto, que ela seja da hora. Porém, acho que você também precisa de uma invisível. Sim, não. Meia invisível é uma coisa que... Cara, você gosta de tênis? Quer mostrar os tênis bonitos? É jogger, meia invisível e o tênis. Que é o quê? Você não vai estar de seta e está com meia, mas a meia fica aqui bem na altura do calcanhar. Fica bem aqui fora. Parece que você nem está de meia. Parece uma sapatilha às vezes. Ela tem uma colinha aqui. É a mesma cola que as meninas usam no sutiã, tá ligado? Cara, é perfeita para você usar, velho. Se você quiser aí umas dicas essenciais para se vestir bem, eu e o Léo fizemos aí um vídeo completasso com as principais dicas de moda masculina que você tem que seguir. É só clicar no card que vai estar aqui em cima. Bom, falei de meia, falei de tênis, falei de casaco. Tênis! Tênis branco! Fico puto! Fico puto, velho. Porque o cara prefere usar um sapatênis do que usar um tênis branco. Se você prefere usar um sapatênis ou um tênis branco, você não merecia ter pé, maluco. Vai tomar no cu, velho. Mano, tênis branco é bonito demais, velho. Tênis branco é clean, é minimalista. Fala muito sobre você. Você vai usar um tênis branco limpo que você limpou antes de casa, deixou ele arrumadinho. A pessoa vai olhar e fala assim, esse cara é asseado. Você teve o trampo que tá com o tênis limpo? Com certeza o pinto dele tá limpo. Aí a mulher vai olhar pra você e vai falar assim, vou chupar ele. Mentira, não vai. Não vai, mas você pode sonhar. Mas esse tênis branco é muito bonito, é muito estiloso, é uma peça que dá um grau absurdo no seu tênis. Se você usar um look all black, todo preto, com um tênis branco, você destrói, velho. Você mostra que você tem estilo, que você tem personalidade. A gente tem tênis brancos aí que são muito famosos, que são ícones da moda, como o Air Force One da Nike e o Stan Smith da Adidas. Olha só, duas das maiores marcas de tênis do mundo. Tem ícones em tênis brancos. Você tem aí o Zera da Avance também, que são brancos. Tem All Star branco. Então tem várias opções de tênis brancos pra você usar no seu dia a dia. Mas o tênis branco, você tem que ter um no seu armário pra falar muito bem sobre você e sobre o seu estilo. Você gosta de se vestir num visual todo preto? Já fizemos um vídeo sobre isso com várias dicas de como você se vestir bem e estiloso no all black. É só clicar no vídeo aqui em cima. E pra terminar, quero falar aqui da Bomber Jacket. Bomber Jacket é um estilo de jaqueta que eu acho do caralho. Mas as pessoas não costumam usar Bomber Jacket. Acho que ela não é tão popular. As pessoas preferem usar o moletom, preferem usar a jaqueta de curto. Mas a Bomber Jacket, ela tem um visual muito jovem. Ela tem uma coisa muito estilosa, assim. Você bota uma Bomber Jacket, ela fala muito sobre você. Ela dá um... uma... um upgrade no seu visual, sabe? Principalmente com uma peça que não é tão popular. Você bota uma Bomber Jacket, ela já dá um... opa! Dá um grau a mais no seu visual. Acho que tem tudo a ver com quem tem um visual mais estiloso, um visual mais jovem. Tem Bomber Jacket de tudo quanto é tipo de cor e estilo. Tem umas Bomber que são mais militares, tem umas Bomber que são mais casual, são mais cleanzona. Mas acho que, mano, tem que ter se você quiser dar um upgrade no seu visual. Bom, se você chegou até aqui, aproveita e clica no vídeo aqui no meio que com certeza você vai gostar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui em cima pra se inscrever. E é isso. Clica aqui, ok, ó. E é nóis. É...